E aí, como vai, estou de volta de novo com outro vídeo de reação, esta vez vai ser Flor Jensei, Ó Mio Bambino Caro, eu amo essa música, eu realmente amo essa música, é uma música opera, é uma música opera, e eu amo, eu amo, eu realmente amo, foi um request, ou sugesto, por Lord Mottigan, ele escreveu Cicero appeared to like classic singing, I'll just leave this here, Flor Jensei, Ó Mio Bambino Caro, Thank you so much Lord Mottigan, I really love classical music, oh my god, I really do, and this one is one of my favorites, I'm gonna react to it right now, it is Flor Jensei singing it, one of the Nightwish lead vocalists, Without further ado, let's put my phones on, Flor Jensei, Ó Mio Bambino Caro, So, ok? Ó Mio Bambino Caro, Mi piace e bello velo, Andare in Porta Rosa, A compirar l'anelo, Si, si, ci vuole andare, E si, ci vuole andare, E se l'amassi guardo, Andare in Porta Rosa, E vecchio, E a fermuzziar mirardo, Mi straggio veja l'enca, Po Deoggiere, More in Morii, Avanita, Geeta, Alois loco e A CIDADE NOVA E a próxima semana, Clara Schumann, De Zusjes Osterrijk, e Pearl Jozefson. Oh, incrível, 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 incrível! Eu realmente amo esse tipo de canções, eu realmente amo canções operas, músicas clássicas. E não é todo mundo que ama canções operas. Eu totalmente entendo isso, porque 20 anos atrás eu não gostava operas. Isso leva tempo, talvez você vai gostar de operas amanhã, talvez no próximo mês, no próximo ano, talvez nunca. E não há nada errado com isso. Todo mundo tem um jeito de ouvir canções, todo mundo tem um jeito de apreciar a música. E não amar operas não significa que você tenha um bom gosto para a música. Não é todo. Porque amando canções operas, você precisa conectar com a música. Fica a dor do performer, o interpretador, ou o escritor. E nesse caso, eu não falo italiano. Além disso, eu falo português como a minha língua nativa. E o italiano, para mim, é fácil de entender. Eu posso entender italiano, eu não posso falar italiano. Mas eu sei o que essa música é sobre. E eu diria, se você gosta desse tipo de música, vá para as líricas. Eu acho que isso é importante, nesse caso. Porque operas, você não pode fazer isso. Isso é ok. Você não pode fazer isso. Só ouvir a música, você pode apreciar a música, ouvir a música como um instrumento. Eu uso isso muitas vezes, quando eu não entendo a língua. Mas é isso. Eu realmente amo essa performance. Oh meu Deus, ela é uma cantora soprano. E eu amo sopranos. Eu realmente amo. Obrigado muito, pessoal, por assistir. Obrigado muito por tudo. Até a próxima. Até a próxima.